Cintia Chagas. Ah, esse é mais complicado. Ele que é uma amiga minha. E eu conheço ele também. Comigo, ele sempre foi uma pessoa... Eu não conheço a Cintia Chagas, mas... Conheço ela muito. É... Já falei dela tanto positivamente quanto negativamente, tá? Então, assim, o que eu falei, todo mundo que tava na internet, eu falei que é o seguinte, uma mulher que separou quatro vezes, mas eu só falei assim, bom... Ah, a Elizabeth Taylor separou oito. Ela separou quatro vezes, mas eu não falei só isso. Eu falei que, acima de tudo, ela tinha uma opinião de que o casamento era uma bosta. Ela ainda tem, eu acho. E aí eu falei, caraca, ela acha que a vida de solteira é melhor do que casada. Esse vídeo foi o vídeo que ela, enfim, começou a falar que... Ela é uma mulher muito bonita, atrai muitos homens, então, se ela não tiver, eventualmente, apaixonada, não tem por que casar. Eu também sempre acho que a vida de solteira é melhor, até o momento que eu me apaixono. Me apaixonou, eu fudeu. E é bonito, você parece que quando você tá apaixonado, é aquela frase do Schopenhauer, a vida se divide entre o tédio e o desespero. A paixão é isso. Quando você tá apaixonado, você fica ansioso, você fica angustiado, você fica mais ou menos à mercê dos humores da pessoa. No meu caso, é mais terrível ainda, porque é uma situação, enfim, complexa, e que a gente não tá junto nesse momento. Então, você fica mais angustiado, mais tenso, e quando você tá solteiro, você fica entediado. Você faz sexo vazio, você cria um certo vazio existencial, um tédio existencial da vida. Eu não sei não, acho que ficar entediado é melhor ficar desesperado. Mas eu vou deixar uma mensagem pra Cíntia Chagas. Eu gosto muito dela, eu conversei muito com ela hoje. Cíntia, Cíntia, seguinte, tomara que ela não case nunca mais, né? Que aí é menos problema. Não é sério, é menos problema. Então melhora o dedo, quer dizer, tadinho do Bovi, eu só conheço, ele me ligou hoje. É, tá na hora de acertar também a mão, né? Pelo menos, né? Acerta a mão. Porque é a segunda vez que ela denuncia alguém por violência, abuso, né? É, o caso da Cíntia Chagas é que é o seguinte, eu descobri uma coisa, ela tem muito hater, cara. Os tomadores de cerveja, a mulherada que fala dela... Toda pessoa de sucesso hoje tem muito hater. Ela fala que não é pra ser gorda. Então assim, quando ela fala que ela usa a mesma calça há 10 anos, como pra dizer que ela tá... Mesma cor. Não, mesma calça. Ela tem uma calça guardada que ela veste, que é a mesma calça há 10 anos pra ela ter certeza que não engordou. Legal. Entendeu? E quando essa calça, de repente, opa, deu uma... Eu sou muito amigo dela e acho que ela tá muito magra. Eu falo isso na cara dela. É, você não deve gostar dela não, desse corpo, desse estilo. Não, não tem o menor tesão nela. Não acho que ela é interessante pra mim. É por isso que a amizade... A amizade só se cria quando você tem uma antipatia física. Eu tenho certeza que ela tem asco de mim, não tem o asco dela, mas não acho que ela é atraente. Se ela engordasse uns 20 quilos, talvez. Mas não caso com ela, não. 20? Casar não, Cíntia. Nem ladriles, velho. Deus me casar com você, eu não sei não. Então... Pode separar em três, né? Que é bem que... Mas assim, novamente, eu gostava da Cíntia Chagas. Tanto que eu defendi uma coisa. Tipo assim, pô, o pessoal começou a massacrar ela nos comentários lá. Não, gente, calma aí. Foi escuro. Calma aí, gente. Só tô falando que é o seguinte, é a quarta vez que ela casou e... E ela falou que não tinha vontade mais de casar, era melhor não ter casado. Só isso. Ela criou um afeto muito grande no público conservador. Porque essas pautas dela, dizer o que pensa, criticar a cultura woke, ela cria exatamente um aspecto... O público da Cíntia Chagas não é um público A, B. É um público muito mais C, D e E, que tem uma espécie de complexo de vira-lata, que percebe a cafonice ou do pai, ou do amigo, ou do irmão, ou a própria cafonice e percebe naquele personagem caricato que ela faz de snobismo, de elegância, de aristocracia. Ela exagera. Ela é daquele jeito mais ou menos, mas ela exagera. Uma crítica corrosiva e debochada e engraçada de uma cafonice intrínseca do brasileiro, de falar errado, de colocar Y no mesmo... no meio do nome, de colocar cropped em situações completamente constrangedoras. É uma cafonice engraçada e o povo brasileiro tem um grande mérito que é rir de si mesmo. Então não é o aristocrata que é público dela. É o público C, D e E que eventualmente quer ascender economicamente ou ser parte de uma aristocracia que tem esse sonho e que vê ela como uma utopia personificada e que sabe rir de si mesmo e do seu entorno. Então é esse o grande... a grande sacada publicitária dela. Ela tocou exatamente nesse ponto do humor corrosivo do brasileiro que percebe a própria cafonice intrínseca. Isso é muito interessante. O personagem dela é exatamente esse. O fato de ela ter sido atacada é porque esse público é predominantemente conservador. E ela, como eu, aliás, também não sou tão assim, não é tão conservadora no sentido de ser católica, de ter muitos filhos. Ela juntou... Não, mas os haters dela são o pessoal fã da Anitta. Entendeu? Por que o fã da Anitta? O fã da Anitta porque ela falou... Ah, porque a Anitta é cafona? Ela falou que a Anitta é muito vulgar, que ela bota umas roupas... Mas é vulgar pra caramba. Pelo amor de Deus, as pessoas não reconhecem o óbvio? Então, ela falou que um dia ela falou da Anitta, aí juntou os fãs da Anitta, que não são poucos. A Anitta é a rainha da terra. Os tomadores de cerveja, ela falando que mulher não pode ser gorda, entendeu? Que, ah, meu conselho pra mulher, sejam magras. Todo mundo deve ser magro. Quando ela fala isso daí... Eu gosto de mulher curvilínea. É. Então, quando você junta esse pessoal aí, faz um barulho, entendeu? Então eu descobri que ela tinha muito hater, cara. Muito hater. E quem cancela ela mesmo... Mas os conservadores também, esses que acreditam piamente... Eu também acredito piamente no casamento como um valor sacrosanto. Eu não acredito que a pessoa tem que ser obrigada a ser casada pro resto da vida. Isso não. Isso é a liberdade de cada um. E aí... Esse pessoal cancelado também. Pizaram. Oi? Todo mundo cancelado, resumindo. Cancelou. Mas eu falo isso hoje. O conservador... As pessoas não sabem o que é ser conservador. As pessoas acham que divórcio é uma coisa progressista. Não. O divórcio é um avanço. O conservador, ele olha pra tradição e percebe quais são as mudanças necessárias estruturais da sociedade. Você acatar... O divórcio é um... Você acatar que o divórcio seja um direito inalienável de qualquer pessoa... Porra, isso é muito óbvio, né? O que é o divórcio? Você poder separar de alguém que você não ama mais, tudo bem. Eu entendo o ponto de vista, mas discordo. Você querer lutar por o seu casamento, você querer lutar pra ficar junto com uma pessoa, porque você criou uma família, criou filhos e criou um ato com essa pessoa, é completamente lícito. Mas a partir do momento que aquilo vai te fazer muito mais mal do que bem, ou porque a pessoa é capciosa, ou porque a pessoa é abusiva, ou porque você, infelizmente, se apaixonou por outra pessoa sem querer se apaixonar por outra pessoa, você impedir que as pessoas se separem, pelo amor de Deus, isso é tão simples. A pessoa fica com o que ela quiser quando ela quiser. Outra coisa é você achar que a pessoa tem que ter um desprezo em relação às relações que ela constrói. Não é isso. O divórcio é o direito da pessoa ficar com o que ela quiser quando ela quiser. É liberdade, liberdade de ação. E a liberdade é um princípio liberal que é caro à direita. Então, o direito ao divórcio foi uma conquista social importante, sim. Não é uma apologia à separação, mas é a possibilidade da liberdade de você querer se separar de alguém e ficar com quem você quiser. Esse é o problema, você concorda? Mas isso é outra coisa, Júlio. O divórcio sem culpa não existe como você quebrar um contrato sem que a outra parte seja ressaltida de algum modo. Tenha seus direitos garantidos. E o casamento é um contrato, sim ou não? É um contrato, mas quando você quebra o contrato, você paga o valor que você tem que ter. Tem que ter algum jeito de fazer isso aí. Agora, não tem como. Eu caso com a pessoa, ou a mulher casa com o cara, aí o cara trai a mulher, e a mulher fica com metade do que ela tinha, e o cara vai embora. É porque existe um resquício. E tudo mais. Ou então o contrário. A mulher é a mesma coisa. Existe um resquício. A mulher trai o cara na cama, o cara não pode fazer nada. Existe um resquício de uma cultura, aí sim, patriarcal no seguinte sentido, não é que o homem domina, o homem trabalhava muito mais que a mulher, por questões óbvias. Essa coisa da emancipação feminina mais patente, mais exisiva, é nos 40, 50 anos pra cá. Antes era muito menos. Entendeu? Havia liberdade, mas não havia poucas mulheres trabalhando de fato. Então é isso. É questão de um cara dar um sustento pra mulher. Isso é um resquício dessa cultura mais patriarcal. E ainda existe a proporção de homens trabalhando mais que mulheres. Agora, em algum momento isso vai mudar. Agora, e tem outra coisa. A mulher fica com o filho. A mulher tem que ter. Isso é um problema também da Women Liberation. A mulher, além de trabalhar, sendo CEO ou não, ela tem que cuidar da criança. Geralmente, o filho fica com a criança, com a mulher. Então ela tem que ter algum tipo de apoio financeiro maior do que o dos homens. Isso tudo que a gente está falando são pautas que um conservador deveria abraçar. E a maioria dos conservadores abraça. Quem não abraça isso, o direito da mulher se separar, quando ela bem entender, dadas as consequências de um casamento falido, não é que ela pode separar de maneira desprezando qualquer relação, é exatamente um reacionário. Ah, não tem que ter divórcio, tem que ser casada para o resto da vida, o homem tem que sustentar a mulher, o homem tem que pagar todas as coisas, que é o que o Tales falou. Isso que me irritou nele. Isso é reacionário, isso não é ser conservador. O conservador é o que observa a tradição, percebe as mudanças necessárias de maneira equilibrada e abraça essas mudanças. O divórcio é uma delas. Então, a Cíntia tem todo o direito de casar e separar quando ela bem entender. Eu acho que ela tem que amadurecer a ideia que ela tem de casamento. Mas quando você está apaixonado, quando você idealiza uma pessoa, é difícil. Eu agora estaria casado com oito filhos, entendeu? Pode ser que tinha sido um desastre. Mas, a paixão e o amor te tornam conservador, o amor é conservador e o amor te torna um casadoiro. O problema é quanto dura o amor? Você tem que construir, você tem que lapidar, você tem que regar, porque aí sim, você tem que priorizar o seu casamento para não ser um divorciador quanto mais que casa como se estivesse trocando de calça. Você já tinha falado para ela sobre isso antes? Ela quem? A Cíntia. Não, ela tinha falado comigo. Eu já fiz uma entrevista com ela e ela falou que achava que casamento era chato, ela falava que não aguentava, que a paixão não resistia a um dia de trabalho de chegar todo dia e falar o que você fez para o seu marido, que achava que era tedioso. Existe a premissa do tédio de um casamento, de uma relação conjugal, porque o convívio leva a uma espécie de tédio e diminuição da paixão. Você tem que compensar isso, você trabalha o dia inteiro, você não vai ver a pessoa, você pode ter férias conjugais, você pode ter novas aventuras sexuais com a pessoa. Então, assim, a construção da relação e eu acho assim, quando você tem uma admiração pela pessoa, pelo trabalho, pela inteligência, pelos assuntos em comum, é muito difícil você querer separar dessa pessoa. Mas as pessoas hoje se casam com qualquer coisa também. Eu acho que é muito tão grave quanto separar com qualquer coisa, é casar com qualquer coisa. Tem muito crente que casa para transar, você sabia disso? Com certeza. Eu conheço gente que fala para mim com 20 anos, ah, Adrisa, eu casei. Mas você nem saiu da fralda, hein? Ah, eu casei para transar, os crentes não devem. Então, assim, tem a premissa da esquerda que é leviana, de uma liberdade que vira libertinagem sexual, que demoniza o casamento e as relações entre o homem e a mulher, a construção da família. E tem também, do outro lado, de uma extrema direita pseudo-cristã, essa coisa de você não poder se aproximar de ninguém. Beijou, já tem que casar. Isso é péssimo para as relações, porque cria casamentos infelizes, as pessoas às vezes não sabem nem o que elas querem e já são obrigadas a casar com o primeiro que aparece. Gente, não é assim. O caminho do meio é o melhor, o caminho adrilhando. Você conhece, você pode transar com alguém, você não precisa achar que a vida é uma micareta, sai transando com todo mundo, conhece, constrói a relação, namora, vê se é aquilo mesmo e casa. Não deu certo? Parte para outra agora. Não é que não deu certo por falha de comunicação, porque sempre vai haver falha de comunicação. Você tem que reconstruir a sua vida e a sua relação a cada instante, senão murcha, igual uma cimambaia. Você sabia que existe curso superior reconhecido pelo MEC em apenas três meses? Sim, existe, pessoal. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases e Educação 93, 94, 96 e de acordo com o MEC. Basta ter nível médio completo que você consegue fazer o curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada. E com ele, você pode prestar qualquer, eu vou repetir, qualquer concurso público que exija nível superior completo em qualquer área sem exigir graduação ou diploma. Concurso de polícia militar, polícia civil de alguns estados, polícia penal, bombeiro militar, guarda municipal, concurso de prefeitura, técnica, administrativa, qualquer concurso. Ficou curioso? Tá achando que é golpe? Não tá acreditando? Clica aqui abaixo agora e sabe mais que eu vou te explicar.